Apocalipse 3, 11 A vida desses santos nessa vida já cessou Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor Toda colheita completou-se, é a vinda do Senhor O rei está voltando, o rei está voltando A trombeta está soando para os santos transladar O rei está voltando, o rei está voltando Aleluia O rei está voltando, o rei está voltando Os remidos para o céu Ao encontro do Deus Filho Que aparece além do véu E o templo está deserto Sua pregação cessou A notícia em toda parte Jesus Cristo já voltou O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando Para os santos transladar O rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando Os remidos, aleluia Vão subindo É a festa celestial Todo o céu está se abrindo No bem-vindo sem igual Qual o som de muitas águas Nós ouvimos em Tua glória Aleluia 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 Vamos indo para o lar O rei está voltando Ele vem Ele vem Vamos nos transladar O rei está voltando, o rei está voltando Aleluia, ele vem me voltar Aleluia, ele vem me voltar O rei está voltando, o rei está voltando A trombeta está soando, para os santos transladar O rei, o rei está voltando Aleluia, ele vem te buscar Maranata, ora vem Senhor Jesus